Atenção, foi dada a partida para o segundo par, o larga foi perfeito, melhor ainda para o Biraquá, assumiu a primeira colocação com um corpo de vantagem para Hipotó, correndo em segundo, em terceiro, já vai a favorita Indiana Bucks, em quarta evolução, em quinto Ilavede, a sexta colocada é a Mariana Star, até a última Aten Atos, estão na altura dos últimos mil metros, forçando Indiana Bucks, do Aras Maluga, assumiu a primeira posição, tirou um corpo, dois de vantagem para o Biraquá, correndo em segundo, muito atacada por fora pela evolução, que já passou para segundo, em quarto vai Hipotó, a quinta colocada é a Ilavede, depois a Mariana Star e a Aten Atos, metade da grande curva, vem firme na primeira colocação a Indiana Bucks, número 5, ela tem dois corpos de vantagem para a evolução, brigando com o Biraquá pelo segundo posto, em quarto vai a Hipotó, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor, com a blusa do Aras Maluga, a Indiana Bucks vem com um corpo e dois de vantagem, passou para a segunda, o Biraquá tenta se aproximar da retaguarda melhor, a Hipotó, estão na altura dos últimos 300 metros, Indiana Bucks vem com dois e três na frente, Hipotó avança, passa para a segunda, e vai tentar uma aproximação, trazendo junto com ela o Biraquá, estão na altura dos últimos 150, Indiana Bucks agora viu o chicote, um corpo de vantagem para Hipotó, Hipotó sempre tentando se aproximar, a terceira é o Biraquá, poucos metros, vai levar a Indiana Bucks, cruza o disco final, com o Hipotó em segundo, o Biraquá em terceiro, Ilha da Vedze foi a quarta, em quinto, a número 7 de evolução, sexto, Atenatos, até a última, Mariana Star. Está aí, mais uma favoritona que vence agora a Indiana Bucks, né? Largou, não largou bem, largou em último, foi melhorando, 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 até que tomou a ponta, e na reta acabou resistindo bem.